Música 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 Alex no contra-ataque Brae Enterrada Grande jogada do Brunão Música Lessa Moreira Lucas Vem pro drible Que bolão pro Moreira Pra cravar Música 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 Na hora que ele matou a bola de 3 Me equivoquei, peço perdão Pro jogador E vem aqui pro Corinthians Agora o Pedro no final É o Demetrio Mais uma assistência do Elinho Elinho e Demetrio Veremos o que faz É qual o desenho dessa jogada É o Pedro Quem sai pro arremesso Na meia distância Dois pontos pro Bauru que abre 3 Música Música Uma bola de 3 pra ganhar o jogo no tempo normal Ela vai no aro Sobra pro Júlio Reta final Ele vai pra 3 Cai a bola do Júlio Cai a bola do Venezelano Música 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 Música